Música Fala galera da Integral TV Tô aqui com dois monstros que vocês nem conhecem Dizem que treino pesado pra caramba Vamos ver se é verdade Olha aí os monstros Será que vai? Não sei, vamos ver né Rapaziada, é o seguinte Hoje nós estamos aqui Numa sequência de treinamentos E gravações intensas Aqui para o Integral TV Pode ver ali a galera gravando O pessoal tá lá na frente Hoje é domingão, o último dia dessa reunião Que a gente teve aqui, esse final de semana E o último cara Que a gente vai treinar aqui é o Cruze Deixou o cara Um dos mais fortes pro final 4 dias sem dormir Sem refeição direito, mas tá bom Mas é isso aí Vamos fazer um treino de ombro? Vamos embora, partiu Preparado sempre Galera, a gente tá construindo uma nova fase Uma nova etapa No canal A gente montou um time muito pesado Tanto da Integral Quanto da Darkens Recheado de atletas Todos os atletas de verdade Então vocês podem ter certeza Que cada vez mais vai vir conteúdo pesado Eu acho que pelos vídeos que vem saindo Vocês já notaram a diferença No trabalho No conteúdo Nos atletas Mas esse é só o começo Vamos deixar nos comentários O que vocês querem ver nos vídeos Quais atletas vocês mais gostaram Que apareceram Todas as sugestões a gente lê Todos os comentários Críticas construtivas Agora vamos parar de falar Bora pro trem Porque os caras já estão aquecendo Pesado demais O que você achou desse final de semana aí, Crúcio? Muito Muito produtivo Uma energia muito positiva A equipe tá bem Bem focada e fechada Um ajudando o outro Foi um espírito muito bom Uma energia muito positiva Ah, cara A nova fase da Integral Magic É sensacional, né? Eu estive muito unido A galera representando aí Todos os atletas Que vivem o esporte 100% Que amam isso aqui E novas oportunidades Aparecendo aí pra todo mundo Pra todos os atletas Mostrarem um pouco Da personalidade de cada um Da rotina Da vida de cada um É, eu acho que Cada um de nós aqui Pode ser semelhante aí Com vocês Que estão assistindo Cada um tem uma história Cada um tem um propósito de vida Mas todos amam o Bodybuilding Todos estão aqui Produzindo conteúdo pra vocês Com o maior amor Com o maior prazer Todos os dias até tarde Então, espero que vocês gostem É isso aí Que hora que a gente ficou até ontem? É amanhã? Ontem? Então, aí Quatro horas da manhã Pra fazer aí um lançamento Pesado Pesado Novo pré-treino da Darkens Aguarde Pesado Pesado demais Preparação pra Boston E Chicago 10 semanas E 9 semanas A gente vai começar em uma máquina Sempre, né? A gente tenta começar em máquina Fazer uma aquecida Fazer umas 15 repetições Mais 4 séries Depois a gente vai Pros livres Pra prevenir lesão Sempre, né? Sempre Essa máquina aqui é muito boa É difícil pegar o tato dela ali Mas... É diferente, né? É diferente Em Pina Manhangaba Não tem Primeira vez que eu fiz ela Eu também falei Que porra é essa? Mas ela é articulada Ela é como se fosse um halter Não tem essa tecnologia Não tem essa tecnologia lá na minha cidade Não é aquele que tá tremendo É a máquina que vai trepidando Aê, Cruzes Isso é um parceiro de treino Eu falei que não é ele que tá tremendo É a máquina que vai trepidando A puxação de saco do caralho Que tá acontecendo aqui, viu? Mobilidade Duvido que você faz Direito Duvido Fala que você faz Treino de mobilidade Direito Tá estranho essa máquina Tô acostumado a treinar com os halteres Barras, a gente... Não nos transforma Vamos pro haltero, vai Põe peso de homem, né? Não, pra ver se você consegue ter a consciência da máquina Que não é haltero, não é barra Grandinho, grandinho 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 Agora começou o treino, verdade Boa! Boa! Bora, mano! Aí vocês são fora da curva E usam as anilhas pesadas Bruno, o que você acha dos caras vindo aí, invadindo a academia e destruindo tudo? Isso aí é um prazer pra gente As máquinas foram feitas pra eles Foi preparado pra eles Foi preparado pra eles Esse lugar aqui É isso aí Tomou Ô Vamo 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 É Vamo Mais uma Mais uma É Essa máquina tem pinta? Não tem, mas me adaptei. Olha como está pegado aqui. Olha só. Aqui é assim. Vamos! 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 Rapaziada, treina pesado mesmo. Os caras não são fracos, velho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu ser o máximo aí. Vambora! Vamos! Mais! Bora! Vamos! 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 Bora, Donaí. Bora, bora! Vamos! Vai! Bora! Cabe o mais! Vamos lá! Vamos! 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 Essa regata agora. Vamos lá. Bora, bora! Vamos! Vamos lá, bora! É uma empresa? É. É. Boa! 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 e não faz nem falo também Vai! 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 Boa! Vai! 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 Pega! Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal